Música 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 A noite não vai passando rápido E eu admirando a lua Tu tá pegando Fotos raras tão guardadas na memória Com meu nome mano mano eu sou ninguém Música A noite não vai passando rápido E eu admirando a lua Tu tá pegando Fotos raras tão guardados na memória Com meu nome mano mano eu sou ninguém Música Frieza no copo, o dredo da minha vista Acho que agora entendo Por que do egoísta Mais sombra do que luz, isso não é pessimista Não me estranhe por ter pensamento Suicida Tudo que eu quis Era apenas seu bem Não fui minha intenção Fazer você chorar Me preocupo demais E você sabe bem Mas o meu erro foi Te fazer me amar Música 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 A noite não vai passando rápido E eu admirando a lua Tu tá bem Tu tá bem Quantos raras tão guardadas na memória Com meu nome mano mano eu sou ninguém Música A noite não vai passando rápido E eu admirando a lua Tu tá bem 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 Parante Só B Música Tchau, tchau. Obrigado.